Olá, eu sou o Gabriel, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai para a igreja dos meus primos. Yeah! Pai, fala oi aí. Oi, gente, beleza? Oi. Oi. Então, a igreja dos meus primos é bem legal. Hoje, meu primo, Caio, vai tocar lá, o pai dele também. Então, tchau, galera!